Chupa, caralho! Ah, foi lindo, mano! É meia ganha essa porra, caralho! Mano, foi lindo! Que bonito o gol do vencimento com o Thiago Silva, vocês estão vendo de novo. Ele bateu de joelho, bateu de coxa, bateu com vontade. E agora, aos 7 minutos, o 21. Gol, caralho! Filho da puta! Isso é assim, porra! Logo de cara!